e buenas galera vamos para mais uma aventura começando então por aí mais uma aventura aí mais uma casa abandonada mostrar um pouco da redondeza aí olha o lugar que eu vim parar nem sei o nome da vila nem do município mas estou aí aqui uma sinistra casa abandonada tem um gramado aqui a ver se é gramado plantam só para segurar um pouco limpo mas olha o estado desta casa já está se esgolupando lá tem uma data de 1953 Gostei de ver a casa é antiga é mais uma casa assustadora que tirem as crianças da sala ao redor tem muita várzea e as laranjeiras aí então gosto de ver as frutas aí estão verdes ainda e a casa está se esgolupando parte do fundo e aí e aí Muito legal, mesmo que esteja fechada, não tem problema, deu para visualizar a antiguidade dela. Aqui uma peça que era talvez banheiro, está descendo água quando chove, vamos ver se tem acesso a entrada, uma casa assustadora, até o K2 deu o sinal. Aqui um fogão agarço, muito antigo. O buraco aí, se passar de noite aí, perigoso. Sinistra casa, essas casas antigas valem a pena. Aqui só tralho, a visão lá no escudo. Antigamente, eu construía muitas casas desse estilo, com essas portas igual aí. Furação ali já, a tinta se esvalopou. Aqui mais um cômodo. Tipo de papel de parede. Parece janela de igreja. Muito show. Show de bola. Tem mais um quarto aí. Toda janela tem aqui os vidros coloridos. É até uns cinquenta anos que não pintam mais essa casa. Só olha, está tudo perfeito. Todo ele. Olha aí. Tem as paredes. O foro, alguma parte aí está danificada. Então, como viram essa parte de dentro? Se não dava para entrar, alguém ia dizer que pena não deu para entrar. Mas assim viram. Geralmente, a maioria das casas, não tem nada dentro. Muito pouco. Uma outra casa que tem alguma coisa. Olha, essa peça aqui não tinha chegado. Fizeram de material aqui, olha. Não sei por quê. Porque funcionava aqui. Tudo piso. Tiraram... Talvez o... O assoalho estava... Estava podre aí. Fizeram de material o piso. Aí a parte da frente. Só tem várias, olha. Então, por dentro disso aqui... Não tem nada. Mas, pelo menos... A pessoa não vai... Comentar que... Não viu por dentro. O banheiro. Vamos fechando. O pedaço encostado. Aqui o banheiro. Acho que aqui não tinha mostrado, não. Banheiro sem teto. Mas... Funciona também. Banheiro sem teto. É só ficar aí debaixo quando chove. Pode tomar banho igual. Show de bola! Vou mostrar um pouquinho pelo fundo então. Vou melhorar pela frente. Aqui já viram. Vou melhorá-la aí. Gosto de ver a visão. Ao redor. O sol está terrível hoje. Então aí viram que a data é... Construído em 1953. Então... Vou deixar conta com a galera. Aí as... Dália. Chamam de Dália. Aqui no sul. Que seria a entrada então. Olha... O jeito da janela. Que moda antiga. Demais. Bom... A desadata em 1950. São... 70 e quase 80 anos. Aqui a parte de baixo. Aqui tem um pequeno porãozinho.